2A 2A 3A 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 voltou muito ao bicho que isso 1MILD acertou a calma era isso ai mesmo é ta pit o eu vi voce vl e vl Como é que joga assim? Como é que? Mose fala, hein, pai Pode crer, mano Ei, flecha duas aqui por cima, então, mano Quem caô? Ruxa B, Ruxa B Ninguém banga, tá, tropa? Só Ruxa B, não banga, deixa a bang só comigo Ó o arrombado dele Porra Pega, pode entrar Faca costas aí, amarelo Plantei pro L Tem... Porta do Mercado Amarelo, puta que pariu, irmão Tem M4 na vó M4 tá 4 na vó Os dois tapetes, os dois tapetes Os dois tapetes Puta cara Já passou, cara Me arra Me arra Ficou, velho Caralho Caralho Conhece 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 Desenho 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 Respeite